Estamos de volta e agora, gente, que papo gostoso que eu tive com a minha querida Vanessa Marquesito. Apresentadora aqui da casa, uma pessoa incrível, linda, linda de coração, linda de maravilhosa. Enfim, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E olha que lugar gostoso, foi lá no Havana, essa entrevista à Bárbara, esse bate-papo Bárbara. Acompanhe. Olha que delícia, que companhia agradabilíssima que eu estou aqui. A Vanessa Marques, todos vocês conhecem, conhecem muito bem, de muito tempo na TV Sol. Por incrível que pareça, gente, essa menina novinha desse jeito, ela tem muito mais tempo de TV do que eu. Tudo bom, Vanessa? Tudo ótimo, Fane, muito obrigada pelo convite. E olha só, gente, ainda mais, com isso, Tânia, do certo, isso sim, que amiga. Olha que recepção. Que delícia isso, a gente fica perdido, não sabe nem por onde começar. Muito obrigada pelo convite. A você que está acompanhando o programa da Tânia, aquele beijo, muito obrigada. A gente vai bater um papo, né, Tânia? Sim, com certeza. Que honra tê-la aqui, que delícia. Tenho certeza que esse papo vai ser divertido e que o pessoal lá vai gostar bastante. Com certeza, que nem você falou, né? Porque quanto tempo já, que eu já estou na TV Sol Comunidade antes, a gente conversando antes de gravar. Sim, ela se deu conta agora, gente. Vocês não acreditam, ela falou, nossa, tudo isso, 21 anos de TV, maioridade. Conta um pouquinho como foi a carreira, como foi o início da carreira. Lá naquele tempo de choque, 28. Na verdade, acho que a gente já deixou bem certinho. Que vontade de ter, né? Vou estar naquela época, mas com a cabeça de hoje, né? Mas isso não acontece. Tem que ter toda essa experiência ao longo da vida, nessa bagagem, né? Sim, sem dúvida. A gente tem que passar por todas as etapas, mas não tem jeito. Bom, comecei com 17 anos, rainha do rodeio de americana. Imagina só, gente. Daí lá na TV Limeira, a gente foi apresentar a festa, né? Do rodeio, lá numa TV de Limeira. E o pessoal do programa falou, olha, você não quer ser nosso assistente de palco? Aí eu, assustada, bicho do mapa, falei, ai, eu quero, sim. Aí fui. Aí de lá eu fiquei um ano sendo assistente de palco. Daí depois, na TV Sol aqui, que era antiga a TV Sol, canal 28, enfim. Falaram, ah, tem o Shopping 28, um programa de varejo. Imagina eu. Eu lembro, eu lembro. Meu Deus, eu falei, nossa, gente, eu não sei falar direito, aquela coisa assim, caipira, sabe? Não é que você não sabe falar direito, é tímido. Então na hora que você vai falar, fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas olha, tá claro que a coragem, eu falei, vou. Tudo, tudo com a cara e com a coragem vai. Mais ou menos como eu comecei, mas enfim. Não, porque se você não tiver... Você tem que ter aquela coragem naquele momento e vai. E seja o que Deus quiser. E foi. E foi. Já se passaram quantos anos, trabalhei lá no canal 28. Fiquei uns três anos, né, fazendo o Shopping 28. Daí durante o Shopping 28, eu falei, olha, tem um espaço na grade, vamos fazer o Clipe 28. Não sei se você lembra do Clipe 28. Lembro, claro, lembro, moro. Aí tu passasse pro lado dançante. Isso, daí eu falei, nossa, que legal, né? E a gente ficou um tempão no Clipe 28. Aí eu saí, fui pro N.O. em Campinas, né, da TVB. Fiquei também lá uns cinco, seis anos no N.O. Aí eu fui pro Shopping News da Band, fiquei um tempão no Shopping News. Aí nisso a gente faz um biquinho ali, um biquinho ali, casei, fui pro Japão. E trabalhei na IPC TV lá. Ah, e tu trabalhaste lá também, que bacana. E como é, como é? Tudo, né? Eu tô acostumada aqui com o nosso dia a dia, mas como é o seu? É, porque assim, né, o meu marido, ele é mistício japonês, a família toda dele é de lá do Japão. Então, ah, vamos pra lá viver essa experiência. Imagina só, pra quem me conhece, eu não largava da minha mãe por nada, né? Era tudo minha mãe que falava por mim. Então, imagina só, você num outro país, sem saber falar o idioma, tudo bem. Vem o meu marido lá, que fala, me arrombou fluente e tudo. Mas eu tava sempre com você, tinha que trabalhar, né? E eu ficava sozinha em casa. Eu falei, gente, o que ter diante? Não dá, tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa, como na vida você tem que se manifestar, você não pode ficar esperando as coisas caírem do céu. Sim. Aí eu vou mandar um e-mail pra TV daqui brasileira, que ficava em Nagoya. E seja o que Deus quiser, eu tinha um material daqui, né? Alguma coisa daqui, da TVB. Sim, um material rico já, inclusive, né? É. Nessas alturas do campeonato. Eu aprendi, que eu aprendi a lidar com a câmera, com o time, né? De TV, tudo. Falei, ah, vamos mandar. Se não der nada ou não, eu já tenho, né? Tânia, não é que mandei? E de repente, demorou um mês, tum, fui ver o meu e-mail e PCTV me respondeu. É me chamando pra um teste em Nagoya. Eu morava em Nogaki, que dava 40 minutos de Nagoya e eu tinha que ir de trem pra Nagoya fazer esse teste. E pra fazer esse teste, porque eu tinha que ir sozinha, porque meu marido trabalhava. Ele não podia falar. Se dá um luxo de não ir. Olha, eu vou trabalhar, olha, eu vou com você. Falei, meu Deus, isso não pode ser um obstáculo na minha vida. Aí o que acontece? Num domingo, ele foi comigo na estação de trem lá no Japão e me ensinou tudinho. Olha, esse aqui, esse aqui, esse simbolinho assim, com corte ao ovo. Aí você vai, isso aqui é de Nogaki, você vai pra Nagoya. Depurei tudo, eu falei, meu Deus, coração na mão. Chegou no dia de eu ir na segunda-feira, fui sozinha, com o coração na mão, com medo de acontecer alguma coisa, porque eu não ia saber me expressar, quer dizer, você vai que nem vídeo, né? É, deve ser desesperador, realmente. Resumindo, fui lá pra Nagoya, fiz o teste com o pessoal da IPCTV, eles gostaram e aí passou um tempinho, não tive uma resposta. Daí eles falaram assim, olha, vai ter o Brazilian Day em Tóquio e a gente gostaria que você fosse o nosso repórter no Brazilian Day com o Sardinho Grosso. E eu, meu Deus, que maluco, muito louco. Eu falei, meu Deus do céu, mas acho que foi um, eu liguei pra minha mãe aqui no Brasil, mãe, eu consegui, eu quero, você quer uma alegria, sabe? E eu acho bacana a gente compartilhar essas histórias, porque a gente sempre, acha que a gente não é capaz, né? Sim, sim, no primeiro momento assusta. Eu não vou conseguir, né? Tem outras pessoas que você sempre, né? Acho que tá mais qualificada que você. E não, é tudo no teu momento, no tempo de Deus, você indo buscar, correndo atrás dos seus sonhos. E eu fiquei lá também quatro anos na IPCTV, só saí de lá porque eu tive que vir embora. E daí você tem toda a família aqui, né? No Brasil. Não é a mesma coisa, né? Se tá no outro país. Ai, larguei tudo pra lá, vem pra cá. E tô agora aqui de novo. Olha que coisa boa. Começo e continuidade na TV Sol. Verdade, muito bom. Gente, e essa vida é muito gostosa, né? Agora eu posso compartilhar um pouquinho disso que tu vive. Conta. Ah, é muito engraçado, gente. Nós conversamos aqui sobre algumas situações. Me conta uma situação bem interessante que tu passasse. Aquele mico que não deu. Nossa, eu falo mais, né? Bom, gente, vocês já devem ter visto o programa. Uma vez eu vi a Vanessa numa feira de negócios andando num bichinho. Ah, tá. Um doce, né? Daquele bichinho infantil. Ela andando no bichinho no meio da feira. Aquilo lá foi fantástico. E pra quem não me conhece, eu tenho quase 1,80m de salto, né, Tori? Imagina o rio. Que horror. A pessoa naquele bichinho pequenininho pra criança. Mas eu acho que a gente tem que ser a gente mesmo. Eu sou assim em casa. Eu sou meio palhaça, meio... Moleca. É. Então eu acho que a gente tem que ser assim. Errou, errar é humano. Né? Quem não erra? Então se errou, dá continuidade. Não tem que tentar fazer tudo certinho. Porque a vida não erra, né? A gente não tem que ter que passar uma ilusão. Exatamente. Pra quem tá assistindo a gente. Eu sou assim. A gente agrada, não agrada. Mas eu acho que o importante é você ser você. Ser feliz da melhor forma possível, né, Tori? É, e aquele mico que tu não contasse. Olha, tem tantos, tem vários. Trocar nome de entrevistadas. A pessoa acabou de falar, tipo assim, ah, teu nome? Daí você fala Tânia. Daí você volta. Ah, eu tô aqui com a Beth. Daí a pessoa fala, não, não é Beth, querida. Daí eu falo, ai, desculpa. Quer dizer, é tanta gente. Sim, isso já aconteceu com o bebê. Agora também dá pra você compartilhar isso, né? Com certeza. Deus do céu. A gente é muito maluco isso. E a vergonha. E aí depois parece que fica tudo complicado. Mas, Vanessa, eu quero te agradecer muito. Eu acho que se a gente pudesse, a gente ficaria aqui. Nossa, um tempão. Um tempão conversando. Mas fica o convite pra tu voltar novamente. Aqui, olha, olha que delícia. Você gostou da recepção? Tânia do céu. Eu amei, né? Essas tortas, olha isso. Gente, capricho salgado. Nossa, olha isso. De alfajor. Meu Deus. Agora, vamos literalmente enfiar o pé na jaca? Olha, desculpa, gente. Tá difícil, né, Tânia? A gente fazer isso, mas a gente vai ter que agora... Seremos obrigados. Porque não é só trabalho e a vida também, né? Tenho os prazeres também, né, gente? Tânia, muito obrigada. Eu te agradeço, minha querida. Parabéns, parabéns também. Obrigada. A gente sabe que não é fácil a gente começar. Né, no novo projeto. E você encabeçou. O teu programa tá indo super bem. Graças a Deus. Super querida. Você tá trabalhando a beça. Graças a Deus. Tá, né, se dedicando. Tá muito a isso. Então, parabéns mesmo. Te agradeço, minha querida. Te agradeço mesmo. E continue assim. Mais 21. Ai, gente, senhor. O tempo passa. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês grandemente, tá? Todos que acompanham aí o programa da Tânia. Beijão pra vocês. E aí, gente, gostaram? Uma graça de pessoa, né? Eu fico devendo pra vocês uma próxima entrevista, porque foi muito pouco tempo, né? A gente tem tanta coisa pra falar. Mas, que pena. Tá acabando. Quero fazer os agradecimentos de hoje. Gente, aquele macacão que eu usei lá no Indai Tuba Club. Eu quero agradecer a All Curves. Incrível. Muito obrigada, Juliana. Agradeço a Six, claro, que me veste. E produção de cabelo e maquiagem, meu querido Thiago. Até semana que vem. Espero vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho